Olá, meu povo, bom dia! É exatamente uma hora da tarde, sábado de carnaval, e estou aqui mais uma vez para agradecer a todas aquelas pessoas que confiaram em mim, que gostaram do meu vídeo, que se inscreveram no meu canal, que as mensagens, muitas mensagens, garanto a vocês que eu li todas, todas elas têm um coraçãozinho. Muito obrigada, gente, obrigado de coração. Mas o assunto que eu vou abordar hoje é o assunto da gordinha linda, gente. Linda, a gordinha linda que não tem nada de linda, né? Essa menina, ela está priorizando muito o salário que as pessoas ganham. Nos vídeos dela, ela só fala do salário que fulano ganha, que ciclano ganha, que belcutrano ganha. Por que isso, o gordinha? Por que isso? Primeiro você implicou, quer dizer, você implica com várias pessoas, você fala coisa que você não tem certeza, simplesmente você vai lá dar uma olhada e, como eu, eu, pra mim, fazer esse vídeo falando em você, eu olhei vários vídeos seus, olhei vários vídeos, analisei, pra ver, pra mim não falar bobagem. Só que o seguinte, no vídeo anterior que eu fiz, você falava, falou da Sarah Kelly, mãe de dois, que a casa dela era um cenário. Não é cenário, é simplicidade. Você fala tanto que as pessoas têm que saber o que faz, porque o YouTube de repente pode falhar, faltar pra vocês, pra nós. Pra nós não, porque eu ainda não ganho nada. Se Deus assim o permitir, eu irei ganhar, mas eu tô na luta assim como você. Mas descrachar as pessoas... Tudo bem, é de resenha, seu canal? O meu também é. Mas nem por isso. Eu vou tá escrachando sempre, a gente tem que falar a verdade. Você falou da simplicidade da Sarah, porque a casa da Sarah era um cenário. Agora você mete o pau na família, jeito louco de ser. Porque eles vivem ostentando, vivem jantando fora. Mulher, o dinheiro é deles. Eles fazem o que quiser. Eles ganham muito bem. O marido dela não é encostado dela. O marido dela trabalha junto com ela. Eles dois fazem vídeo juntos. Você tem que entender que eles são unidos. Eles são unidos. Se vão comprar, deixa que compre. Quer comprar sofá, quer comprar cama, quer ganhar. Quer ganhar, ganhe. Graças a Deus, quando tem alguém pra dar alguma coisa pra gente, porque hoje em dia é muito difícil. E se dão alguma coisa pra eles fazerem propaganda no canal deles, é que o canal deles tem um milhão e meio de inscritos. Você sabe quando é que você vai chegar a um milhão e meio? Nunca. Nunca. Principalmente com os temas que você aborda. Você só quer... Agora você inventou... Você inventou que a Sarah, que a Aninha, a Ani da família jeito louco de ser, é... Tá inventando dores. A mulher tá com 34 semanas de gravidez. A qualquer momento a guria pode ganhar um filho. Tu nunca teve grávida, mulher? Eu acho que não, né? Porque... Eu acho que tu não deve sentir o que que a pessoa sente quando tá grávida. Porque eu mesmo, quando eu tive a minha última filha, a minha filha mais nova, eu tirei licença da empresa que eu trabalhava, um mês antes, porque eu sentia muita dor no pé da barriga, sentia muita dor atrás, nas costas, sentia muitas dores. E não era pra chamar atenção. Como é que a pessoa vai sentir dor e querer chamar atenção sentindo dor, criatura? Como pode ser isso? Esse moço que tá passando aí é meu esposo. Como é, gente? Agora tu fala... Ai, porque a fulana ganha bem... Ai, mas tá ganhando. Mas não faz isso, mas faz aquilo. Tu fala que a Sara... Não tem uma mesa. Ai, tu fala que a outra tá gastando, tá indo jantar fora. Guria, é o seguinte. O meu esposo e eu ganhamos um salário mínimo de aposentadoria. De vez em quando, eu e ele vamos aqui numa churrascaria almoçar. É uma churrascaria? É rodízio de churrasco? Não sei se tu sabe o que é rodízio. Gastamos o quê? Cem reais. Pra um casal, isso aí é ótimo. Cem reais não faz falta. Agora, por que a família é jeito louco de ser, que ganha muito bem, graças a Deus, e tomara que eles cada vez mais subam o patamar deles? Por que que não pode ir jantar no shopping? Se eu fosse eles, eu ia no melhor restaurante lá de onde eles moram. No melhor restaurante. Agora eu vou te dizer aqui uma coisa. Tu fala do seu Tonhão, tu fala da Dona Marinha, tu fala da Dona Lima, tu fala de todo mundo. É assim que tu ganha os teus inscritos? Porque eu acredito que os teus inscritos, eles olham o teu canal pra ver qual é a baboseira que vem depois. Eu não acredito que as pessoas gostem do canal, que a pessoa é invejosa. Tu diz que não é invejosa, mas tu é invejosa, mulher. Tu é invejosa. Tome tento, criatura. Tome tento. Inveja não é coisa de Deus, não. Inveja é coisa lá do bicho ruim. A inveja atrasa a vida da pessoa. A inveja não bota ninguém pra frente. Sabe por que que eu digo? Tu diz que não é inveja, mas é inveja. Porque todos os canais grandes que tu fala, tu só fala no que a pessoa tá ganhando. Que o fulano ganha bem, tá ostentando. Que a fulana ganha bem, não tem uma mesa pra comer. Tu fala que o outro lá tá comprando perfume. É da tua conta, criatura. Tu mora em Fortaleza. Fortaleza é um lugar lindo, maravilhoso. Eu sei porque eu sou de lá. Tem um ano que eu fui visitar minha família aí. Por que que tu não pede licença num daqueles restaurantes à beira-mar pra mostrar nossas comidas típicas? Camarão, alagosta, que aí é barato, todo mundo pode comer. Aqui no sul é que é coisa de muito rico. Mas aí qualquer um come camarão. A feira do peixe, que você senta numa mesa e escolhe o que quer comer e a pessoa. O garçom faz na hora tudo ali, vai lá e leva. É ponto turístico de Fortaleza. Aquelas praias lindas. Lá na praia do futuro, com aquelas cabanas. Se eu, se aqui em Porto Alegre, tivesse essas opções que tu tem aí em Fortaleza, eu jamais me sentaria na frente de uma câmera pra estar falando do salário das pessoas. Pra estar me incomodando com o que as pessoas ganham. Isso é muito feio, ô gordinha. Para com isso, mulher. Muda um pouco. Aí tem uma outra senhora, que nem. Senhora igual a mim. Uma senhora também de 60 e poucos anos. Que tudo que tu fala, ela lá, vai falando no canal dela. A criatura faz, diz que faz 3, 4 vídeos por dia, pra poder ganhar hora. Eu não faço. Eu faço 2 vídeos, no máximo, numa semana. Porque eu, graças a Deus, eu tenho muito o que fazer. É um trabalho gravar um vídeo. É. É um trabalho que eu estou fazendo pro YouTube. É. É um trabalho que eu estou fazendo pros meus inscritos. É. Mas a gente tem também que, de certa forma, a gente tem que respeitar as pessoas. Tem que saber até onde a gente pode ir. Agora você, no outro canal, no outro vídeo que você fez, você diz que as pessoas estão engravidando pra ganhar visualização. Ô, meu Deus. Pelo amor de Deus, o que é isso, mulher? Como é que uma pessoa vai engravidar pra ter visualização? Aonde já se viu isso? Aonde já se viu isso? Aonde já se viu isso? Eu nunca vi disso. A gente ganha visualização mostrando coisas boas. Mostrando que não tem inveja. Mostrando a realidade. Eu estou falando em você, porque o meu canal também é de resenha, mas eu não estou lhe incriminando a nada. Eu só estou rebatendo o que você tanto fala, criatura. Muda, vira o disco. Porque tu só sabe falar de quatro pessoas. Quando você fala das cajazeiras, eu lhe dou nota 10. Por quê? Porque eu também falo. Porque eu também não concordo do jeito que elas são. Mas é o jeito delas. É o jeito delas. Mas agora você chegar pra dizer que as pessoas estão engravidando pra ter visualização, isso é demais. Dizer que a Anne, do jeito louco de ser, tá inventando dores pra chamar atenção, pra ter visualização. Gordinha, me perdoe, mas você passou de todos os limites. Pelo amor de Deus. Mulher, vai, mostra os pontos turísticos que tem Fortaleza. Muda um pouquinho, só um pouquinho. Muda só um pouquinho. Vai lá naquela rodoviária coisa mais linda que tem. Uma das rodoviárias mais bonitas que tem no Brasil é aquela rodoviária de Fortaleza. O aeroporto que foi todo reformado. Tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que gostaria de conhecer alguma coisa do Ceará. É muito lindo o Ceará, mulher. Tem um mercado. Um mercadão que só vende coisas artesanais, coisa pros turistas. Vai lá e mostra nossas origens. Vai lá e mostra. Eu te garanto, como se tu fizer isso aí, tu vai ganhar o dobro de inscrito que tu tem. Porque tem muita gente que gostaria de ver isso aí. Tu falou da Rê Santos. A Rê Santos que gasta com isso, gasta com aquilo. É uma menina pobre. Ela tá usando aquilo que ela tá ganhando. Olha onde ela morava. Graças a Deus ela conseguiu morar num lugar melhor. Tu acha ruim porque a mulher... Ah, porque tá egoísta, tá não sei o que. Orgulhosa. Ela tá feliz da vida. Porque ela nunca viu tanto dinheiro como ela tá vendo agora. Graças a Deus. Gente, e é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês... Me perdoem se eu me exaltei em algum momento. Mas é que muitas vezes... Uma crítica mal feita, mal dada... Com maldade. É muito ruim. A crítica com maldade é muito ruim. Até pra própria pessoa. Até pra própria pessoa. A inveja não é coisa de Deus. A inveja não é coisa de Deus. Você que é invejoso... Você, gordinha, que tá de olho no que as pessoas ganham... Procure... Deixar de lado, mulher. Tá? Um beijo pra você e pra todos os que estão me vendo neste vídeo. Não se esqueça... Não esqueça de se inscrever. De dar seu like. Tá? Bata o sininho. Dê sua opinião. Aceito todas as opiniões. Tá bom? Um bom fim de semana. E... Fui. Beijão, gente.